Olá, boa noite pra você. O governador em exercício, Cláudio Castro, participou hoje de mais um evento com aglomeração. Só que dessa vez não foi uma festa de aniversário como no último domingo. Foi uma cerimônia oficial, que está proibida de acontecer, segundo o decreto assinado pelo próprio governador. Bom, eu converso agora ao vivo com o Diego Aydar, é que o governo do Estado publicou agora há pouco um novo decreto com as medidas de restrição que vão valer no Estado a partir de segunda-feira. E, Diego, o artigo que proibia cerimônias de inauguração nesse novo decreto deixou de existir? Deixou de existir, Mônica. Obrigada pelas informações, Diego. Festa de inauguração teve, mas agora a gente quer ver os leitos funcionando. E o Estado também prometeu para essa semana a abertura de leitos em hospitais federais. Mas cadê? Faltam leitos e já começam a faltar também remédios em alguns hospitais públicos. Principalmente os sedativos, que são usados antes de entubar os pacientes. Gabinho, vamos falar da nossa entrevista desse sábado, né? Super especial, né? Regina, a Cazé conta tudo sobre o que vai acontecer em amor de mãe e fala como é que foi esse trabalho bonito. Regina, é contigo. Para! Nossa senhora não vai deixar de ser feliz. Grande. Vamos alegrar um pouquinho esse nosso sábado com ele, Fábio Gil. Sábado lindo, de sol, outono. Boa tarde, gente. Trazendo aí todas as dicas. Tudo bem, Mônica? Tudo bem, claro. Muita dica, né? Para você ter um pouquinho de diversão e de arte sem sair de casa, né, Fabinho? Vamos começar com o sertanejo? Opa! Mulherada, forte, pesada, boa. Vamos nessa. Gente, amanhã Simone Simar. Tem também homenagem para o Cazuza, né? Ele faria aniversário amanhã. Anos atualíssimo. Cazuza para sempre. Viva Cazuza. Olha, ele tem também uma dica muito legal, né, para o público infantil. Muito poético, uma forma diferente de dar um recado, uma mensagem para a criançada, né? Bem bonito. Bom, vamos lá. Vamos continuar falando de teatro, né? Que tá... Fazer. Bonito, poético na internet de quinta a domingo. Procura lá. A gente tá falando muito de solidariedade nesse momento, né? Tantas pessoas precisando de ajuda. E a gente sabe que a classe artística também tá passando muita dificuldade nesse momento, né? Imagina os músicos lá, junto nessa campanha, e mandou um recado. Vamos ver. Vamos ajudar os nossos... De marrom, grande feira de São Cristóvão. Quem não gosta, né, Mônio? Pois é, tá aí o recado. Amanhã, seis horas da tarde. Vamos ser solidários. É muita angústia, né? E a maior arma pra vencer essa guerra contra o coronavírus, a gente sabe, é a vacina. E hoje, a vacinação na capital é pra homens e mulheres com 67 anos. A Fernanda Ruvenar tá lá no Parque Madureira, na Zona Norte, onde a vacinação é no sistema Drive-Thru. Vamos falar com ela ao vivo. Oi, Fernanda. Boa tarde pra você. Conta pra gente como é que tá a movimentação por aí. Oi, Mônica. Foi registrado o maior número de mortes no Estado desde o início da pandemia. A gente fala ao vivo agora com a Fernanda Grael. Fernanda, boa noite. Os números são impressionantes, né? Pela primeira vez, o Rio teve mais de 400 mortes num só dia. Quatrocentas e ondas. Quatrocentas e ondas mortes em 24 horas. Vamos lá.